E ô Barolo, e por falar no time de São Paulo aí também, cara, uma declaração do Rogério Senna que condicionou a permanência dele, pelo menos no meu entendimento, a conquista da sua americana. Até naquele momento, numa entrevista coletiva, ele falou, a gente sabe que pra continuar um trabalho a gente precisa de títulos, eu me motivo com conquista de títulos. E ele meio que deixou a entender aí que se não houver talvez a conquista da sua americana, pode ser que ele não permaneça. Qual que é a sua avaliação com relação ao trabalho do Rogério? Cara, você sabe que essa declaração dele, mano, eu tô até agora tentando entender o que ele quis dizer. Porque eu, inclusive, gravei no canal e perguntei pras pessoas, me ajudem a entender, não tô entendendo o que ele quis dizer. Eu não entendi se foi uma alfinetada na diretoria, tipo assim, ó, se ganhar precisa reforçar, porque eu sobrevivo de título, eu não vou ficar aqui como coadjuvante, trabalhando, porque é o perfil muito do Rogério Senna, né, não sou aqui como coadjuvante. Eu não sei se ele quis dizer mesmo, ó, eu tô preocupado com a minha carreira e eu quero ganhar título, eu fico em lugar que dá pra ganhar título. Amo São Paulo, tenho identificação, mas eu quero escutar título. Não entendi. Sobre o trabalho do Rogério Senna, eu acho o seguinte, na minha opinião, na minha cabeça, o Rogério Senna não é um treinador pronto, não é um treinador formado, pronto, tanto que na própria trajetória dele no São Paulo, ele tem altos e baixos, erros e acertos, erros gravíssimos e acertos importantíssimos. Eu acho que o trabalho do Rogério Senna pode ser considerado um trabalho bom. Não é excelente, não é um trabalho primoroso e também não é um trabalho péssimo, porque você não pode ter um trabalho primoroso de um treinador que, na minha opinião, tá em formação. Ah, mas ele ganhou título. É, ganhou título, mas pra mim tá em formação ainda. Ele ganhou título no Fortaleza, ganhou título no Flamengo, que, naquele jeito que ele ganhou, né, com problemas lá dentro com o elenco, que saiu do jeito que saiu. O Rogério Senna, eu acho que ele, no São Paulo, nessa trajetória, eu acho que ele teve momentos muito importantes. Pra mim, o São Paulo dá uma virada de chave, mano, quando ele dá aquela entrevista e fala da água na piscina, que foi no Campeonato Paulista, que ele fala da água na piscina, ele fala que não tinha recuperação do jogador, o jogador ia embora uma hora da tarde e não fazia fisioterapia porque não tinha fisioterapia. A partir daquele momento, porque ele já tava acontecendo com ele, a mesma coisa que aconteceu com o Crespo, com o Cuca, os caras já estavam fritando ele lá dentro. Só que ele tem moral, né?